Com uma homenagem solene em Erevan, os arménios comemoraram esta sexta-feira as perseguições aos seus antepassados perpetradas pelo Império Otomano há 100 anos. Acerca de 60 países estiveram representados na cerimónia realizada no Memorial das Vítimas do Genocídio. O presidente francês, François Hollande, e o presidente russo, Vladimir Putin, estiveram entre os presentes, tal como o cantor francês Charles Navour, filho de imigrantes arménios. Em Istambul, manifestantes reuniram-se frente à antiga prisão otomana, onde ficaram detidos os primeiros líderes e intelectuais arménios, a partir da noite de 24 de abril de 1915, numa operação definida como o início dos massacres que terão motivado o desaparecimento de um milhão e meio de arménios. Noutro ponto da cidade, outros manifestantes desfilaram com cartazes de apoio ao governo de Ankara, que não reconhece o genocídio, mas sim a morte de turcos e arménios, vítimas da guerra e da fome, que terão cefado a vida a cerca de 500 mil pessoas. Noutro ponto da cidade, outros lugares.